Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que este parque natural é uma importante área para aves rapícolas? O grupo das aves rapícolas ou aves das rochas inclui espécies de aves que gostam de fazer o ninho em escarpas e afloramentos rochosos, falésias marinhas, entre outros locais. A área do parque natural do Vale do Guadiana é muito importante para estas espécies de aves. Aqui podemos observar. A Águia Real, a Águia de Baunelli, o Bufo Real e o Grifo. E tu, sabias o que são aves rapícolas? A Águia de Baunelli, o Bufo Real e o Grifo. A Águia de Baunelli, o Bufo Real e o Grifo. Obrigado.